Vento batendo no rosto, sorriso largo e a possibilidade de brincar em um balanço e até em outros brinquedos. Ações que parecem corriqueiras para alguns, mas para muitas crianças da ADFIP, essa foi a primeira oportunidade de brincar em um parquinho pensado exatamente para recebê-las e incluí-las. Para essa mãe, ver a filha Lavínia de 7 anos experimentando todas essas sensações é algo indescritível. Sensacional, sensacional, emocionante poder ver essa alegria dela em um parquinho realmente adaptado. Posso colocá-la em um balanço, em outros brinquedos que eu sei que é adaptado e vai dar tudo certo para ela. E não tem nem como te explicar a sensação que é. Ver ela brincando em um balanço que é uma coisa tão simples para outra criança, mas para ela que é cadeirante. E agora tem um que dá para ela. É maravilhoso demais. Os brinquedos foram montados em meio a muito verde, local que possibilita a socialização entre os atendidos. E se eles gostaram, as carinhas alegres respondem muito mais que as palavras. É felicidade que transborda pelos olhos. Eu achei legal. É muito divertido. É muito divertido. Legal. Eu gostei, é muito legal. Legal. O parquinho adaptado da ADFIP, a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas, já era um sonho antigo. E que só foi possível através de parceiros que abraçaram a causa. Eu sempre falo que a gente consegue grandes resultados quando a gente sonha junto e quando a gente une forças em prol desse objetivo. Ter esse parque adaptado dentro da ADFIP, ele vai, além de proporcionar a recriação, o lazer, ele também vai proporcionar a convivência e a integração de pessoas com e sem deficiência. Sem falar o convívio de gerações, porque tem brinquedos aqui que o adulto também, o idoso, vai poder participar. Faz parte de um ciclo de inaugurações. Foram aproximadamente mais de 400 mil reais investidos ao longo de 2018. E como iniciamos essa semana a inauguração desses projetos. Ontem estivemos na ADV, hoje estamos na ADFIP e assim seguiremos até as próximas duas semanas, onde faremos a inauguração desses dez projetos que foram realizados ao longo do ano. O parquinho conta com dez brinquedos adaptados. Além de proporcionar momentos de lazer para os atendidos, o espaço também será um complemento para as terapias já realizadas aqui na ADFIP. Ele veio para potencializar e ampliar essa ação terapêutica. E as crianças, elas vão ser conduzidas pelos terapeutas e todos os brinquedos, pelo que vocês puderam observar, eles têm uma ação terapêutica e com condutas e objetivos específicos de cada setor. Isso tudo é uma valorização da ação terapêutica.